Bom pessoal, então telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Eu coloco o seguinte título. Rússia vê Estados Unidos tramar ação para a fuga da guerra. O impasse que está colocado diante dos Estados Unidos, diante da OTAN, é o seguinte. A Rússia sabe que os Estados Unidos, que a OTAN, se encontram em um péssimo momento da guerra na Ucrânia. A Rússia sabe que o fronte na Ucrânia está desmoronando. E a Rússia também sabe que os Estados Unidos têm um grande problema para sair desta situação neste momento, que é o fato de estar ocorrendo uma eleição presidencial. Caso os Estados Unidos, caso a OTAN, permitam o fim da guerra neste momento, isso representa uma derrota, dado tudo o que está acontecendo. Está visível para o mundo que a Rússia obteve uma vitória. E uma saída da guerra agora para os Estados Unidos é uma derrota para o Joe Biden. Logo, uma derrota para Kamala Harris, que é a sua vice, e que está concorrendo contra o Donald Trump. E isso representaria uma grande pauta de campanha para o Donald Trump esmagar a Kamala Harris. Ou seja, há uma situação complicada. A Rússia sabe que os Estados Unidos, que a OTAN, buscam uma saída desta guerra, que permita congelar a situação, uma trégua que dê tempo para que a OTAN se reorganize em um momento mais favorável para ela, volte ao seu esforço, volte a atacar a Rússia, inclusive a partir da Ucrânia. Mas para isso é necessário o quê? Um tempo de reconstrução para a OTAN e que a Ucrânia não seja totalmente destruída nesta guerra. Agora, a velocidade de degradação das linhas de defesa ucranianas é muito grande, essa velocidade. Só que sair da guerra agora é complicado por causa da eleição. E a Rússia sabe muito bem que não pode permitir, e me parece que está trabalhando para isso, não pode permitir que uma trégua seja dada para que a OTAN se reconstrua. E para a gente jogar um tempero especial em cima disso tudo, ainda tem uma situação crescendo no Oriente Médio e que exige que a OTAN volte a sua atenção para defender Israel. Todo este panorama gera o que eu chamei ontem de dilema, inclusive usei essa expressão no título, gera essa situação complicada que exige que a OTAN e os Estados Unidos tramem uma saída muito delicada desse confronto. Mas existe um somatório de circunstâncias que estão transformando esse momento em algo especialmente complicado. Para a OTAN, eu trago para essa discussão a seguinte matéria. Porque, só uma observação, é preciso sair da guerra, mas é preciso combinar com a Rússia isso, porque é preciso um acordo. E a Rússia, como eu coloquei no título, ela está vendo essa situação, ela está observando a trama dessa fuga da guerra. E esse acordo precisa ser aceito pela Rússia. Só que a trama da OTAN, a trama dos Estados Unidos, ela certamente irá colocar uma situação de congelamento para a posterior retomada de ataques. E desta forma é muito difícil que a Rússia tope. Então temos aí um momento delicado. Para a gente discutir esse contexto aí, que já discutimos todos os dias, mas nos aprofundamos dia após dia, trago uma matéria do Financial Times. E ninguém aqui vai dizer que é mídia russa isso aqui. Mudanças nos objetivos de guerra da Ucrânia. A matéria continua. Kiev não está recebendo o apoio necessário para recuperar a vantagem sobre a Rússia. Essa matéria aqui, esse texto do Financial Times, que é uma mídia favorável, tem a visão pró-OTAN. Coloca ali o quê? Uma situação muito delicada. Inclusive eu vou trazer alguns pontos aqui. É um texto muito breve. É um texto breve que coloca um panorama terrível diante da OTAN, diante da Ucrânia. Tanto é que coloquei uma foto do Zelensky aí que expressa o atual momento da Ucrânia e da OTAN, dos Estados Unidos. E precisa sair disso. A pergunta é como. Como e quando fazê-lo. Uma vitória do Donald Trump pode permitir isso? Seria um ensejo, inclusive, para jogar sobre o Donald Trump. Ah, ele é que quis sair, então vamos sair dessa situação. Ele deu um rompante e saiu. Poderia ser um ensejo ali para ter um discurso, uma narrativa pública sobre essa saída, já que é uma guerra muito complicada para a OTAN. Muito do que ela planejava não aconteceu, muitos dos objetivos não foram atingidos. E, por outro lado, a Rússia revelou-se um osso duríssimo de ruer. E a OTAN não teve tudo aquilo que achava que tinha para vencer uma guerra. Letras vermelhas. A matéria diz que aliados estão pensando em buscar acordo enquanto ainda há o que salvar. Que é o quê? Que é enquanto a coisa, como eu digo aqui, a maionese não desanda totalmente na Ucrânia. Porque a velocidade de decomposição das linhas de defesa ucranianas e a velocidade do avanço russo é cada vez maior. E quanto mais o tempo passa, pior fica. E pior fica o quadro na Ucrânia. Porque além de haver um quadro militar necessário para manter a Ucrânia como um fronte ativo, é preciso também ter uma situação política. E essa situação política é que é algo complicadíssimo também, porque existe uma ampla insatisfação da sociedade sobre o que a Ucrânia vive. Letras azuis. A Rússia avança rápido e a matéria também fala disso. E existe um problema na infraestrutura energética da Ucrânia que está sendo destruída. Essa destruição da infraestrutura energética ucraniana, que afeta a logística de combate, mas que também atinge a população ucraniana, leva a uma insatisfação com o governo Zelensky. E a Rússia começou a atacar mais pesadamente a infraestrutura energética ucraniana a partir do momento que a Ucrânia começou a atacar de maneira mais frequente a população civil russa. Ou seja, ela começou a responder na infraestrutura energética ucraniana, o que abala muito não só a logística militar, mas também acaba gerando uma insatisfação na sociedade ucraniana. e o inverno chega e a situação como é que fica. A preocupação sempre se dá com o inverno. Letras vermelhas. O avanço da tensão no Oriente Médio, que é o outro fator que tempera essa situação, força os Estados Unidos a mudarem de foco. Por quê? Porque tem a sua atenção na Ucrânia, numa guerra contra a Rússia, e que já está muito problemática. A Israel cria uma situação no Oriente Médio e o foco vai para lá. Por quê? Porque conforme a tensão cresce, Israel precisa de suporte. Caso contrário, não consegue dar conta da situação. E manter dois frontes pode representar um colapso da própria OTAN. De forma que, para entrar num processo, é preciso sair de outro. Só que sair de um processo no meio das eleições pode ser fatal para o governo Biden. Por isso, os Estados Unidos tentam atrasar o início da guerra no Oriente Médio, esperam ansiosamente que essa eleição passe, e para poder também efetuar a sua situação na Ucrânia. O problema é que tudo está acontecendo junto. A Rússia avança rápido na Ucrânia e cada vez mais rápido. Israel acelera a velocidade de tensionamento no Oriente Médio e a eleição não chega. O tempo passa com outra velocidade para o governo Biden, certamente. Parece que o tempo não passa nunca. Parece que a eleição não chega nunca. Por quê? Porque é muita coisa que não pode acontecer antes da eleição que pode atrapalhar a vida do governo Biden. Letras azuis. A Rússia sabe que a OTAN quer tempo para se reorganizar. Então, para que o Biden possa vencer, convém que Israel não comece um confronto agora no Oriente Médio, não por humanismo, não por preocupação com a população que será atingida, não porque são pacifistas, mas porque o início de uma guerra no Oriente Médio requer uma mudança de foco na Ucrânia e não há como sair da situação da Ucrânia agora, porque não existe um acordo que esteja ali minimamente visível com a Rússia. Por isso, todo esse pacotão aí é muito problemático para o governo Biden, que precisa encarar uma eleição muito difícil pela frente ainda. Se sem a derrota o Trump já é uma parada dura, com uma derrota para a Rússia, uma batida e retirada nesse momento, é algo que o Trump vai usar muito na sua campanha e que pode dar certamente uma vitória para o Trump. Muito embora o apoio à Ucrânia não é algo tão popular nos Estados Unidos, mas uma derrota militar é. Porque, ah, mas é a Ucrânia que está lutando. Ninguém acredita nisso realmente. Todo mundo sabe que, sem o suporte militar, sem o suporte logístico, estratégico, em termos de inteligência, sem a participação direta de combatentes da OTAN, não haveria possibilidade para a Ucrânia sustentar por muito tempo essa guerra. De forma que a derrota da Ucrânia é a derrota da OTAN. É quem está bancando isso. E uma derrota da OTAN é uma derrota dos Estados Unidos, é uma derrota do Biden. Como é que se faz agora? Com o Netanyahu tocando fogo na pichorra lá no Oriente Médio. É uma saia justíssima, né? Por falar em OTAN e Ucrânia. Vamos continuar nessa toada aí. Trago a seguinte matéria. A Ucrânia receberá o reforço do caça Mirage 2000 de um aliado da OTAN, no caso a França. E o número estimado é de 10 a 12 caças. Que seriam, estão sendo prometidos. Mas esse elemento da promessa tem um papel de fazer um certo discurso público. Uma propaganda. A gente sabe muito bem que a França aproveita momentos de vacilo dos Estados Unidos, de vacilo na liderança, de hiato de liderança. E ela encaixa ali um discurso dela. Até porque existe uma concorrência entre a indústria bélica dos Estados Unidos e a indústria bélica francesa. Tudo é OTAN, mas é uma disputa entre setores bélicos, franceses e dos Estados Unidos. Isso a gente assistiu várias vezes ao longo dessa guerra. Esse atrito dentro da OTAN, entre França e Estados Unidos, entre França e Reino Unido, normalmente a França colocando uma certa situação. E nesse caso a gente vê o quê? Um vacilo dos Estados Unidos, que não sabe muito bem o que fazer, como equalizar a sua situação, eleição, fronte crescendo no Oriente Médio e ter que manter o apoio à Ucrânia. Rola aquele não sei o que fazer e a França aparece com uma propaganda. A gente vai mandar os caças. Estamos mandando os caças, eles já estão chegando, vai demorar aí um ano, seis meses, sei lá. Então é a França sempre aproveitando para colocar na mesa uma posição, não necessariamente fazer algo. A França já ameaçou mandar tropas, tomar uma conduta mais firme, parecia que o Macron não estava convocando uma guerra, mas era só bravataria para fazer campanha e ganhar espaço para a sua indústria bélica. E lá atrás deu certo. Letras vermelhas. A França diz que o envio dos caças pode iniciar no primeiro semestre de 2025 e essa promessa aparece no momento de vácuo de liderança dos Estados Unidos. E claro, tem a questão de treinar os pilotos, tem todo aquele processo complexo para enviar os caças. E numa quantidade pequena, a gente viu a questão dos F-16, que foram para a Ucrânia e não surtiram muito efeito, porque tinham poucos, inclusive um ou dois caíram, se sabe certamente de um, mas tem dúvida sobre um outro. E apenas para a defesa e mesmo que houvesse mais a tecnologia do F-16, foi admitido até esses dias atrás, mas outras vezes também já foi, por militares dos Estados Unidos que disseram que o F-16 não faria diferença, não teria condições de encarar de frente a força de guerra russa. Letras azuis. Os F-16 já enviados servem apenas para suporte de defesa. Essa questão está em uma foto do Sr. Mirage-2000, que é o caça francês, que está sendo prometido, mas promessa é uma coisa, enviar é outra. A Rússia já falou que qualquer caça que for utilizada para atacar a Rússia em profundidade, e ele retornando para, seja lá que base for, que essa base será atingida, esteja ela onde estiver, e não nos esqueçamos do que a Rússia colocou na sua nova doutrina nuclear, que é qualquer ataque russo, ataque contra a Rússia em profundidade, ainda que promovido por um piloto em um caça ucraniano, ele pode acabar ensejando em um ataque direto e nuclear contra alguma potência nuclear, e no caso a França é um país que tem armas nucleares. Acho que a França vai pensar duas vezes aí, continuamos a falar da França, já que falávamos de França e de atrito com a Rússia, trago a matéria do Portal Político. Exército francês enfrenta teste de dissuasão contra a Rússia de Putin. É apenas um exercício, é apenas um teste, não é uma entrada na guerra. A matéria continua. Em maio próximo, milhares de soldados franceses precisarão chegar à Romênia em dez dias para testar a sua capacidade de atender aos requisitos da OTAN. É a questão de velocidade de deslocamento de tropas para o caso de uma guerra. Só que tem uma questão que está colocada na Europa, que é a questão de burocracias, de infraestruturas, que atrapalham no deslocamento de tropas. E isso precisa ser visto, isso precisa ser transformado para adaptar os diferentes países da Europa a uma situação de guerra e para isso é preciso que haja uma homogeneização das estruturas, das infraestruturas, para que possa haver um deslocamento, uma conexão mais rápida. E é preciso também que haja uma queda de burocracia para a questão militar. Que é a tentativa de formação, coloco nas letras azuis ali, a OTAN quer construir um espaço Schengen militar, que é esse espaço de livre circulação que existe na União Europeia, mas que a OTAN quer transformar isso para algo militar, que era uma adaptação disso só que para o campo militar, para permitir uma livre circulação de soldados, de tropas, de equipamentos. E isso requer mudanças de infraestrutura para o deslocamento, para o transporte, comunicação. E isso também requer uma mudança de burocracia na entrada de um país para outro. Letras vermelhas, a França quer testar a sua capacidade de dar suporte ao flanco oriental da OTAN, o que também revela aquela questão da liderança. A França busca ser uma liderança na Europa continental. A gente tem os interesses anglo-yangs, britânicos e estadunidenses, que jogam aí, fazem o seu jogo. E temos a França que faz o seu jogo também como uma espécie de liderança no continente, na Europa continental. E vez ou outra temos um atrito por causa de projetos, por causa de interesses financeiros da indústria bélica, por exemplo, como eu citei aqui. A França tem os seus, os Estados Unidos tem os seus. Mas não quer dizer que os interesses não converjam em vários momentos, senão não estariam dentro do mesmo bloco que a OTAN. Continuamos a falar de Europa e Rússia, porque a Estônia, que está pintada de laranja mais escuro ali, ela quer dezenas de mísseis de longo alcance adicionais dos Estados Unidos. E só uma coisa que eu até esqueci de citar nessa outra. Percebam que a Romênia ali, que é para onde a França vai deslocar as suas tropas, ela forma uma linha, uma segunda linha depois da, talvez uma terceira, porque a Moldávia está formando uma segunda, já está sendo recrutada como bucha de canhão. Mas da OTAN ela seria a primeira linha, porque tanto Moldávia quanto Ucrânia não são membros da OTAN. Podem ser buchas de canhão, mas membros não são. E a Romênia seria uma primeira linha de defesa da OTAN depois de Ucrânia e Moldávia. A Moldávia está sendo aí recrutada para ser uma buchinha de canhão secundária pela OTAN. E só que em termos de linha a Romênia seria uma segunda linha contra a Rússia, se a gente não entrar nesse critério da OTAN. Então as tropas da França irem para lá não seria, não é algo fora de contexto. E diga-se de passagem, é possível que as tropas francesas atuem na Moldávia. Só que aí seriam tropas de um país da OTAN diretamente numa guerra. Como é que isso seria interpretado? Agora sim, agora venho para cá. A Estônia que está ali pintada de laranja escuro, falando agora vindo para o Báltico aqui, que quer mísseis de longo alcance adicionais dos Estados Unidos, lógico, que para apontar para a Rússia, a gente percebe mais uma vez nos países bálticos um discurso firme anti-Rússia. Dicas de passagem em letras vermelhas, as forças britânicas e estadunidenses exploram o sentimento anti-Rússia de setores de países do Báltico para gerar tensão, para ganhar dinheiro, lógico, porque todo esse armamento aí, que inclusive o tamanho do pedido impressionou até a indústria bélica dos Estados Unidos, que vai ter que se organizar para atender a esta demanda. Esses países bálticos aí já estão falando em reduzir o bem-estar social para sobrar dinheiro para investir mais em armas, preparando-se para uma guerra contra a Rússia. Mas é claro, só esses três países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia não seguram a Rússia, diga-se de passagem é cafezinho. Agora, trata-se de formar um arsenal da OTAN como um todo na Europa, e não apenas da Estônia. Por exemplo, a Estônia não faria frente à Rússia minimamente. Agora, a questão é fortalecer esse fronte quando a Ucrânia não for mais possível manter. E a gente sabe muito bem, letras azuis, que o Báltico é um possível novo fronte, mas aí Estônia, Letônia e Lituânia que aparecem ali no Báltico, e eu também separei a Polônia porque também é OTAN, Estônia, Letônia e Lituânia ali podem ser um possível novo fronte. O que está colocado ali é a questão de Kaliningrado também. Kaliningrado é aquele território que eu circulei de vermelho e apantei umas setas ali porque está encaixado entre Lituânia e Polônia, que são OTAN. Todos esses países do Báltico são membros da OTAN, então é uma outra questão se a gente comparar com a Ucrânia. A Ucrânia não é membro da OTAN, uma guerra ali não envolve diretamente a OTAN, muito embora ela esteja quase que diretamente envolvida. Agora, legalmente, uma guerra nos países Bálticos envolve a OTAN como um todo. E esse território de Kaliningrado que está encaixado entre Lituânia e Polônia, que é território russo, existe um impasse ali porque, assim como Estônia, Letônia e Lituânia são vulneráveis em termos terrestres em relação à Rússia, até porque Belarus, Belarus, que aparece ali, que é a Bielorrússia, é aliada da Rússia, assim como esses três estão vulneráveis, Kaliningrado, que é território russo, também está vulnerável, esmagado entre Lituânia e Polônia. Então temos um impasse, quem vai atacar antes? Claro, numa situação de crescimento de tensão, lógico, não estou colocando a situação de agora. Mas o fato é, retomando, que esse pedido preocupou até a indústria bélica, porque se ele demoraria para atender, para fazer esses tais mísseis, aí leva um tempo e seria necessário um prazo maior para a entrega destes mísseis. Dentro daquele panorama de que a OTAN passa muito trabalho em termos logísticos. Já que falávamos da França, agora há pouco a gente joga a China nessa discussão também. Já que falávamos de Rússia, vamos para uma outra potência também. Ataque da China ao cunhac da União Europeia desperta medo de guerra comercial total. E lógico, tudo que os interesses financeiros britânicos e estadunidenses querem é um atrito da Europa continental da União Europeia com a China. E o pessoal observando isso e comendo pipoca, por quê? Porque é do interesse dos setores financeiros britânicos e estadunidenses que a Europa continental se distancie da China. A matéria continua. A medida é uma crítica à França, uma resposta à França, que é uma das principais defensoras da imposição de tarifas mais altas aos veículos elétricos chineses, o que atrapalha enormemente a Alemanha. A gente já falou sobre esse contexto aqui, porque a China pode retalhar na Alemanha e fechar a porta dos seus mercados, do seu mercado, aos carros alemães. Aí vai haver um problema industrial maior ainda na Alemanha. Mas a retaliação da China já acerta a França. Por quê? Porque se vocês me tributam daí, eu vou tributar daqui. Se vocês tributam aí meus carros elétricos, eu vou tributar os produtos de vocês. Produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, produtos agrícolas. Aí você se vem com o pessoal aí quando tiver que responder por que não estão vendendo tanto. E isso vai gerando um enorme problema. Em uma Europa, já em crise, e uma Europa já em crise. Letras vermelhas. As forças anglo-yankis, britânicas e estadunidenses querem a Europa distante da tecnologia chinesa e dos seus mercados. A questão é fechar numa bolha. E a Europa continental é fundamental e a sua submissão para manter a hegemonia dos Estados Unidos e do Reino Unido, dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses, que é o que norteia o projeto da OTAN. E a OTAN é o braço armado desses setores financeiros, que inclusive ocupa militarmente a Europa. Letras azuis. Medidas semelhantes podem destruir o agronegócio europeu. Então, aquela cena de tratores invadindo a cidade para protestar pode ser algo muito mais rotineiro. porque os governos e o Macron está entre eles, já deixou claro que esse pessoal pode ser deixado na chuva, que subsídios podem ser cortados, que tarifas podem ser impostas. E isso vai quebrando o agroeuropeu e aí vem os setores financeiros britânicos estadunidenses e engolem esses setores aí. abocanham esses setores e ganham ainda mais espaço monopolista. Por isso a importância da crise na Europa continental, porque aí existem setores capitalizando sobre essa crise. E a guerra na Ucrânia foi fundamental para isso. A Europa, que já vive uma crise, pode se encontrar em uma situação ainda pior, conforme a China retalhar a medidas que a União Europeia está tomando. Agora, a Europa sem a energia russa e sem os mercados e tecnologias chineses, sobra o que para a Europa? Continuamos aí. Continuamos? Não, não. Já que falávamos da China, vamos ver o entorno da China. Mar da China Meridional, novas armas sul-coreanas para as Filipinas, ou seja, as buchas de canhão estão se aliando para formar essa frente contra a China para fazer uma guerra por procuração, uma procuração entregue pelos Estados Unidos. Agora a gente vê a Coreia do Sul que tenta surfar a onda da tensão regional e nesse ponto trabalha pela sua indústria bélica que quer se tornar segunda a Coreia do Sul, quer estar entre as quatro maiores exportadores de armas até 2027. E olha que a Coreia do Sul tem uma indústria de armas de ponta bastante forte. Só que, claro, aí a gente coloca na balança o seguinte, a Coreia do Sul é ocupada militarmente pelos Estados Unidos, assim como o Japão. Então são buchas de canhão por isso. Por isso que eu coloco esse termo bucha de canhão. Letras vermelhas, as Filipinas buscam armas da Coreia do Sul para driblar os olhos chineses por causa das compras de armas dos Estados Unidos. Então seria um um vendedor de armas alternativo. Bucha de canhão dos Estados Unidos mas alternativo. É outro país que aparece e isso reduz um pouco a pressão sobre as Filipinas. Só que as Filipinas, elas têm, o país tem aparecido como a linha de frente. Ao meu ver, assim, Japão, Filipinas e Austrália, e dá para colocar a Coreia do Sul porque a Coreia do Sul é ocupada militarmente, já são linha de frente numa possível guerra contra a China por procuração. acho que é muito difícil porque a Coreia do Sul, Japão, Filipinas e Austrália para mim já estão colocados aí como como buchas de canhão, né? Japão e Coreia do Sul ocupados militarmente pelos Estados Unidos e a Austrália é uma puxadinho político britânica. Letras azuis, a Coreia do Sul quer alavancar a sua indústria bélica. Dicas de passagem, na consolidação de uma OTAN asiática que está na boca aí do... Acho que eu até botei aqui, né? Fiz até uma imagem adicional. Letras vermelhas. O novo primeiro-ministro japonês que entrou no lugar do Fumio Kishida ele já disse que quer construir uma OTAN asiática e a Coreia do Sul entra com uma indústria de armas de ponta até para conseguir expandir a capacidade logística e de produção de armas da OTAN que tem vários problemas. aí essa OTAN asiática também teria um acordo de defesa mútua que é o que existe na OTAN atacou um, atacou todos todo mundo entra junto. Então seria uma extensão da OTAN para o Indo-Pacífico o que certamente vai acontecer isso está em processo de estruturação. Letras azuis lembrando que os Estados Unidos instalaram mísseis de maior alcance nas Filipinas já falei sobre isso aqui e isso está gerando tensão regional. Sempre que os Estados Unidos podem criar uma situação no mar da China Meridional para gerar tensão eles fazem. Aí agora a gente vai em direção ao Oriente Médio. Estou gravando o vídeo final de tarde e início de noite do dia 8 de outubro. O vídeo se torna público para vocês às 8 horas da manhã do dia 9 de outubro. Estou gravando mais ou menos 12 horas antes. Por que eu digo isso sempre que eu falo dessa situação? Porque pode acontecer um ataque de Israel porque eu vou falar dessa situação aqui. Pode haver uma resposta do Irã para saberem quando eu estou gravando o vídeo e quando ele se torna público para vocês. Daí vocês sabem que muita coisa pode ter acontecido entre este momento e o momento em que vocês estão assistindo o vídeo. Só para deixar claro. Trago o seguinte título. O Irã tem 10 planos de resposta contra Israel. Isso foi dito pelo próprio governo iraniano. Trago a seguinte matéria. O Irã prepara 10 cenários possíveis de retaliação para retalhar Israel caso Israel ataque. E diz aí o próprio governo iraniano. A situação é a seguinte. Se Israel atacar de um jeito o Irã responde de um modo. Se Israel atacar de outro o Irã responde de outro modo. E cada uma das respostas é de acordo com o ataque de Israel. Por que? Porque Israel está falando sobre diferentes formas de atacar o Irã. Os Estados Unidos estão barganhando formas de atacar o Irã também com Israel porque tem aquela situação das eleições. Tem que sair da Ucrânia antes. Então começa uma guerra ali e vai ser tudo muito atabalhoado. Não é que os Estados Unidos não querem evitar uma guerra. Logo eles, né? Que são pacifistas. Que são humanistas. Longe disso. É porque é preciso equalizar aí a logística, as capacidades. Caso contrário a coisa pode desandar e pode desmoronar o castelo de carta, né? Está aí o Irã pintado de amarelo no mapa e Israel pintado de laranja. Letras vermelhas. O Irã prepara respostas de acordo com os alvos a serem atacados por Israel. Então o Irã colocou várias situações. Se atacar aqui a resposta vai ser assim. Se atacar assado a resposta vai ser daquele jeito. Então temos cenários possíveis que vão dos ataques mais, digamos, mais superficiais. Apenas uma coisa para demonstrar serviço. e a resposta também será neste nível até ataques mais sérios, sendo talvez o mais grave um ataque à estrutura, né? À instalações nucleares iranianas. Aí a resposta vai ser uma coisa que vai certamente nos botar numa guerra, né? Colocar nós porque isso aí vai envolver todo mundo. Todo mundo vai entrar de um certo modo. Essa é uma região exportadora de petróleo. Então os combustíveis vão para a Lua e também vão tudo que é transportado ou produzido a partir da energia. Ou seja, vocês já sabem que tudo vai subir. Seria um ambiente complicado. Até porque os Estados Unidos têm um ano eleitoral, então eles também estão colocando isso no cálculo. Letras azuis. O Irã lembra que Israel é um... Ele anunciou, ele falou, ele alerta, né? Que Israel é um país pequeno e sensível a ataques. Uma coisa é um ataque aqui no Irã. vai ter efeito? Vai, lógico. Toda estrutura atacada aqui gera problema para nós, mas vocês são um país pequeno. Ou seja, um ataque potente pode gerar um transtorno gigantesco. E uma saraivada de mísseis iranianos abarca uma fatia muito grande em território israelense. E aquilo que o Irã fez dias atrás é só uma pequena amostra do que o Irã pode fazer. O Irã deu só uma palinha muito pequena ali ainda e já gerou ali um problemão e a gente viu as munições do Iron Dome bobalhonas no ar voando assim, enquanto os mísseis iranianos passavam. Aí a mídia tentou esconder, disse que não, estamos vendo aqui o Iron Dome neutralizando e neutralizou 99%. Mentira, né? Lógico que mentira. Na própria imagem dava para ver os mísseis iranianos passando. Aí está o Ali Khamenei, já vou entrar nessa. Ali Khamenei é a liderança iraniana, né? Figura importante. Letras vermelhas o Ayatollah Ali Khamenei, né? Letras vermelhas ataques contra instalações nucleares e de petróleo no Irã podem ter uma resposta mais feroz, ou seja, seria em termos de gravidade algo muito grave. Letras azuis Israel pode tentar assassinar lideranças iranianas e aí o Ali Khamenei está nesse meio. Assassinar o Ali Khamenei é algo gravíssimo. A gente pode colocar atingir instalações de petróleo é grave, nucleares é gravíssimo e assassinar o Ali Khamenei é de uma gravidade muito difícil de mensurar. A resposta para um assassinato do Ali Khamenei não sei se não é uma guerra. Então estamos falando aqui de uma figura importantíssima no Irã. E aí, né, preciso colocar na balança porque se o Irã tem respostas para todas as situações tem resposta também para a morte de lideranças e sobretudo uma figura como Ali Khamenei. Já que falamos de Irã, o plano do parlamento do Irã isso eu coloquei no canal do Telegram do Verdade Concreta o link está na descrição aqui embaixo está na descrição aqui embaixo do vídeo e coloquei na aba comunidade do YouTube que é por onde eu me comunico. Que é por onde sobrou para eu me comunicar que é de onde eu não fui chutado ainda. Então o Telegram ainda dá ainda dá para postar as coisas lá ainda e aqui no YouTube também continua existindo nesses dois no resto eu já fui banido aí. Plano do parlamento do Irã para criar um acordo de segurança para os países que apoiam a resistência. Eu coloquei esse plano esse pacto de defesa mútua que o Irã está propondo que vai gerar um grande guarda-chuva para todos os países e grupos de resistência que se sentem ameaçados pelos Estados Unidos e por Israel. Aí se atacar um é atacar todos todo mundo tem que entrar junto o que eu estava falando da OTAN agora há pouco. Tanto é que um de vocês alguém que acompanha até comentou uma OTAN do Oriente Médio até colocou esse comentário e foi bem perspicaz nesse sentido. Está aí o Biden e o Netanyahu as lideranças dos Estados Unidos e de Israel trago dois pontos começo pelas letras vermelhas. O Irã vai propor um pacto de defesa mútua com países e grupos ameaçados por Estados Unidos e Israel. Não é pouca gente. Então esse pacto visa gerar uma situação de contrapeso que empurre para trás esses interesses que estão sendo extremamente hostis e assassinando civis e matando grupos aos montes no Oriente Médio. Por que colocar os Estados Unidos também? Porque sem os Estados Unidos não existe o plano de Israel. Israel só faz o que faz porque tem os Estados Unidos dando lastro e tem o Reino Unido dando lastro e tem a OTAN dando lastro muito embora Israel, repito, não seja um membro da OTAN é um aliado extra-OTAN. Letras azuis. Um quartel general comum seria criado se essa proposta for à frente para centralizar decisões decisões de defesa importantes para todo esse pacto de defesa mútua que o Irã está propondo aí. Continua aí nessa discussão sobre Estados Unidos e Israel. O Washington se preocupa que os israelenses bombardeiem as instalações nucleares do Irã. Aí colocam uma pergunta mas será que eles podem? A matéria continua. Matéria do The New York Times. Por 22 anos as forças israelenses planejaram esse momento mas parece improvável que elas ataquem as instalações nucleares do Irã na próxima rodada de retaliação ou que elas seriam bem sucedidas sem a ajuda dos Estados Unidos. Isso pode ser um envio de recado para que Israel não faça uma guerra agora porque não dá? Pode. Isso pode ser uma cortina de fumaça para que o Irã ache que não vai acontecer e isso aconteça? Pode também. Então convém toda suspeita porque é mídia corporativa. Aí a mídia corporativa embora ela traga fatos lógico o problema é toda a interpretação fatos ela traz muitos não traz todos traz alguns agora é preciso ler nas entrelinhas sempre as coisas que a mídia corporativa traz letras vermelhas a matéria diz que Israel pode atacar instalações militares ou atacar lideranças iranianas isso pode ser feito agora que seria o que os Estados Unidos gostariam porque isso geraria uma escalada mais lenta se partir direto para as instalações nucleares aí a guerra já começa antes da eleição é aquela coisa toda letras até porque assim a partir do momento que o Irã vai responder a um ataque de Israel e a coisa avassaladora porque o Irã já falou a gente deu uma palinha se vocês atacarem vai ser terrível a nossa resposta isso aí no ano eleitoral o Trump vai dizer que o Biden não sabe defender Israel certamente letras as vezes instalações nucleares seriam atacadas em uma tréplica de Israel ou seja o que os Estados Unidos estão sugerindo na matéria mas averiguando se é cortina de fumaça ou não que Israel ataque bases militares porque o Irã assim o fez e atacou bases militares o único civil morto inclusive foi um dano ultra colateral inclusive foi um palestino na Cisjordânia que caiu lá um um míssil de defesa inclusive que caiu em cima do do cidadão não teve nada a ver com o ataque diretamente então se o Irã eu digo civis atingidos agora falar de morte de gente assassinar por Israel a gente perde até a conta qual é a proposta que Israel responda em bases militares que aí o Irã vai ter uma tréplica proporcional e Israel proporcional aí a coisa vai escalando devagar aí dá tempo da eleição passar e dá tempo da situação se resolver na Ucrânia porque se a guerra estoura agora e aí o que a gente faz agora sai da Ucrânia letras azuis instalações nucleares seriam atacadas em uma tréplica de Israel ou seja seria só num terceiro momento falávamos de Estados Unidos continuamos gastos dos Estados Unidos com as operações militares de Israel e operações relacionadas dos Estados Unidos na região os gastos de 7 de outubro de 2023 até 30 de setembro de 2024 quanto que os Estados Unidos torraram com Israel que é importante um dado importante para a população dos Estados Unidos não tem dinheiro para fazer as coisas aqui mas para lá tem letras vermelhas do que foi possível registrar oficialmente e deve ter sido muito mais lógico quase 23 bilhões de dólares foram torrados com Israel mas letras azuis Israel é uma base avançada dos Estados Unidos no Oriente Médio por isso o alto investimento no país é uma extensão dos Estados Unidos já falei a gente nunca sabe onde é que começa um e onde termina outro e aqui tem mais um Reino Unido essa trinca a gente nunca sabe Reino Unido Estados Unidos Israel ninguém sabe onde começa um e termina outro na verdade trago a seguinte matéria o primeiro ministro britânico o Keir Starmer ele foi questionado sobre interromper o fornecimento de armas a Israel e ele disse não em termos internacionais e para muita coisa até nacionais também ele mantém a mesma conduta dos conservadores a mesma ele é trabalhista o governo conservador naufragou por N decisões que foram tomadas por falta de popularidade aí subiram os trabalhistas e já estão tendo problemas já tem dança de cadeira nesse governo que é o que eu falei quando saíram os democratas os conservadores e entraram os trabalhistas no Reino Unido eu falei se os trabalhistas fizerem o mesmo que os conservadores fizeram eles vão naufragar igual e está acontecendo isso por quê? porque seguem a mesma cartilha letras vermelhas o Starmer que é o primeiro ministro britânico ele mantém a mesma conduta internacional dos conservadores que é o apoio a Israel e a Ucrânia e uma devoção total a essa agenda dos setores financeiros britânicos estadunidenses se é uma agenda impopular que gera crise é lógico que ele também vai perder capital político se abraçar ela letras azuis no Reino Unido no Reino Unido há um consenso das principais forças políticas conservadores e trabalhistas sobre bancar o sionismo as operações expansionistas colonialistas de Israel não há um desacordo nisso todo mundo segue a mesma cartilha a gente vai para os Estados Unidos democratas e republicanos é a mesma coisa é um consenso bipartidário das principais forças políticas sobre apoiar Israel isso é sagrado não pode ir contra essa pauta agora a gente vem para a América Latina essa situação dos BRICS a gente vai vamos acompanhar isso porque vai ter aí um encontro dos BRICS vai acontecer na Rússia inclusive o próprio encontro em si já é interessante onde ele ocorre porque visitar a Rússia vai ser pauta de pressão dos Estados Unidos sobre governos que forem até lá a gente vai ver as lideranças que vão as que não vão quem vai ter soberania para falar publicamente que vai quem efetivamente vai quem vai dar desculpa de última hora para não ir então vamos observar porque tudo nesse encontro é interessante mas uma das pautas é a ampliação dos BRICS e essa pauta é muito importante tenho discutido com vocês aqui Cuba solicita ingresso como parceiro como país parceiro dos BRICS não entraria como um dos membros centrais entraria como um país parceiro e tanto é que o título é a matéria que eu trouxe sobre a mesma coisa Cuba solicita oficialmente sua incorporação aos BRICS e aí vamos ver qual será a decisão Brasil, Rússia, Índia e China que são os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tem o South Africa ali do primeiro os quatro depois veio a África do Sul um pouco depois e depois entraram mais cinco Egito Etiópia Irã Emirados Árabes e Arábia Saudita entraram esses aí depois a Argentina foi convidada mas não participou não entrou nos BRICS ficou de fora teve aquela transição do governo do Alberto Fernandes para o Millet e lógico que ninguém imaginaria o Javier Millet entrando nos BRICS já que ele é um prestador de serviço para os Estados Unidos e para os interesses britânicos estadunidenses e de Israel também e agora vai ter uma nova rodada letras vermelhas lembrando que os BRICS representam uma plataforma alternativa barbárie do mundo do mundo dolarizado esse mundo de bloqueios econômicos de sanções é uma alternativa que está desenvolvendo uma plataforma de transações alternativa paralela e para Cuba isso interessa muito por quê? porque o Estado cubano é muito sancionado é bloqueado sofre boicote então os BRICS são uma alternativa importante e é importante que os BRICS aceitem Cuba como um parceiro um país parceiro ali eu botei como país parceiros não é país parceiro está ali na matéria eu botei entre parênteses ali um complemento então seria muito importante que assim fosse seria importante que os sancionados procurassem os BRICS como alternativa porque todos esses sancionados são países soberanos que bateram de frente com os Estados Unidos em algum momento e foram sancionados por essa plataforma que usa o dólar como arma então cria-se uma plataforma de países soberanos e sancionados e deixo aí uma observação que precisa ser feita vamos observar o Brasil e a forma como ele vai se comportar sobre a possível entrada da Venezuela da Nicarágua e de Cuba é preciso observar como ele vai se comportar porque vai haver pressão para que o governo brasileiro não permita por parte dos Estados Unidos Venezuela, Nicarágua e Cuba são as principais forças latino-americanas de oposição aos interesses transnacionais britânicos e estadunidenses não à toa são os governos mais odiados pela mídia corporativa e pelo pensamento que norteia a OTAN então vamos ver porque esses três podem entrar ou querem entrar já manifestar o interesse continuamos aí na América Latina porque a Aliança Bolivariana organiza uma tribuna cultural antifascista e antisionista em Caracas em solidariedade com a Palestina a Venezuela ela é uma liderança ela peita os Estados Unidos ela peita o Reino Unido ela peita os interesses de Israel justamente por isso existem tentativas de derrubar o governo Maduro mas são iniciativas extremamente corajosas porque organizar um evento antisionista revela o nível de independência e de soberania da Venezuela você tem que imaginar uma coisa dessa no Brasil um evento antisionista acontecendo e sendo ainda organizado pelo governo brasileiro é inimaginável é inimaginável acontecer uma coisa dessa o que é um evento antisionista ele é crítico do projeto colonialista expansionista do Estado de Israel que Israel tenta fazer confundir com o antissemitismo naquela embaralhamento de percepções para constranger os críticos dessa agenda expansionista colonialista assassina do Estado de Israel que ataca populações do seu entorno está matando civis no Líbano mulheres, crianças, idosos está matando civis no Líbano já chegamos a casa dos milhares e isso começou ontem na faixa de Gaza já estamos nas dezenas de milhares já são vários também na Cisjordânia e assim a coisa segue e a Venezuela está criticando isso isso letras vermelhas após conversa com o representante libanês isso também coloquei para vocês no canal do Telegram e na aba comunidade aqui do Youtube a Venezuela mandou brigadas humanitárias para o Oriente Médio para atuar no meio daquela bagunça daqueles massacres que Israel está promovendo uma iniciativa corajosa e importante assim como promover um evento desse tipo é preciso ter muita independência e muita soberania para fazer isso aqui é muita soberania para fazer uma conversa letras azuis a Venezuela homenageou os povos livres que não se rendem e dentre eles os palestinos inclusive hasteando a bandeira palestina e saímos de um estado soberano e vamos para outros porque falamos aqui vamos para o continente africano e falamos de Burkina Faso que está fazendo movimentos para tornar-se soberano livrar-se da influência histórica francesa livrar-se das propostas dos Estados Unidos e livrar-se de grupos rebeldes que atuam no país Burkina Faso dá prazo para derrotar grupos rebeldes trago a seguinte matéria o governante militar africano que é o Ibrahim Traoré ele estabelece prazo para recuperar terras dos jihadistas dos grupos rebeldes e ele coloca um prazo até 2025 lembrando o Ibrahim Traoré aparece aí na foto e Burkina Faso aparece ali no mapa pintar de laranja letras vermelhas mas grupos rebeldes dominam 30% do território do país e a questão que derruba governos uma das questões não é só essa mas uma questão que preocupa a população é a questão da segurança e como os governos conseguem ou não combater grupos terroristas grupos rebeldes que atacam a população que massacram a população por isso alguns governos chegaram ao poder alguns governos militares e conseguiram fazer isso se contrapondo a governos fracos que não garantiram a segurança a França perdeu espaço também na região que é uma região onde a França explora historicamente essa região desde o período colonial porque a França também não conseguiu formar coalizões de segurança que garantissem a a blindagem da população então assim não garantir a segurança da sociedade derruba governo derruba governo a pauta da segurança é importante é importante e a gente percebe que em países diferentes essas pautas elas estão elas estão elas têm tonalidades diferentes a gente percebe essa questão dos grupos rebeldes no continente africano a gente percebe isso também acontece no Oriente Médio a gente percebe isso de outra essa questão da segurança de outra forma aqui na América Latina que é a questão do crime organizado dos grupos narcotraficantes e não que não exista em outros lugares mas aqui a gente vê que o centro da questão é o crime organizado e a situação de insegurança também ligada a outros variados tipos de criminalidade mas com uma tonalidade diferente e isso também torna governos impopulares aqui que é a importância da pauta da segurança de manter um cotidiano onde as pessoas possam trabalhar então manter a economia estável e um ambiente seguro para a sociedade então pensando nisso que a insegurança derruba governo e derruba mesmo o Ibrahim Traoré está colocando a gente tem que acabar com isso aí logo senão a gente balança e cai letras azuis Burkina Faso Mali e Níger formaram uma aliança para combater grupos rebeldes então são três governos deixa eu até botar na próxima aqui são três governos militares que emergem prometendo saídas para a situação de insegurança combate a grupos rebeldes e precisam solucionar isso porque é isso que lhes dá apelo quando esses grupos subiram ao poder e continuam com muito disso o apoio popular foi muito grande porque se queria uma saída não só para essa insegurança cotidiana por causa de grupos rebeldes que atuam mas também por causa de uma exploração histórica de forças estrangeiras por isso a gente vê o que esses grupos atuando fortemente para combater os grupos rebeldes e por outro lado uma revisão dos termos de contratos de exploração de minérios principalmente porque são termos que são desfavoráveis então a gente vê esses governos agindo nesse sentido garantir segurança por um lado ou tentar e por outro lado buscar uma reconstrução dos acordos de exploração econômica que sejam mais favoráveis porque isso também é impopular tudo que cheira a colonização é extremamente impopular e que bom que seja que bom que seja assim importante que assim seja a gente percebe também um clamor da sociedade o que também é importante em outros lugares isso não existe em outros lugares que são estão tão controladas em outros lugares em outros países que vem a exploração de uma maneira apática e isso é péssimo isso é péssimo então a gente vê ali um clamor da sociedade por isso isso é fundamental inclusive embasa a atuação de governos letras vermelhas os países da região estão substituindo as forças militares francesas que não garantiram segurança por apoio russo aí é preciso que o apoio russo dê esse suporte resolva o problema da segurança caso contrário os governos serão criticados letras azuis os Estados Unidos também perdem receptividade em vários países não é só a França os Estados Unidos também são vistos com desconfiança o caso do Níger é um exemplo chutaram a França de lá os Estados Unidos estavam negociando a permanência das suas tropas nesse estágio tentaram dar um pitaco sobre negociações no campo da energia entre Níger e Irã o que o Níger fez? não sai então sai vocês estão aqui para vermos coisas importantes para nós e para vocês não para vocês darem pitaco nas nossas questões soberanas o que o Níger faz com o Irã é problema do Níger ali do Irã não é problema dos Estados Unidos aí chutaram os militares de lá conduta mais do que acertada e muito digna muito digna aí a gente chega no momento final do vídeo que é o momento final o momento de passar o chapéu pedir apoio financeiro para aqueles que gostam do canal que querem e que podem apoiar sempre comento com vocês o seguinte que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esta dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho estão aí as três formas de apoio não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês e seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se tem o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo pix a chave pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular tem gente que usa o número do cpf tem gente que usa o número do cnpj como chave pix eu uso um e-mail se vocês escreverem digitarem lá na chave pix pix verdadeconcreta arroba gmail.com pix verdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro o botão fica aqui embaixo do vídeo ajuda aqui pelo youtube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que estiver dentro do do valor que vocês quiserem apoiar repito as três formas são bem vindas e repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau para vocês